Ai, nossa, como eu estou desastrado. Nossa, a gente está na hora de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. Minecraft, mas todos os minérios dropam itens OP. É isso mesmo que vocês resolveram. E hoje eu estou aqui no Minecraft junto com a minha amiga Júlia. Tudo bom. Julinha, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para a gente minerar. Minerar, se liga só que a gente já começou aqui. Ah, minerar é comida mesmo. Uma pena de uma picareta de iron. E a gente também já espalhou, deu uma grande sorte de nascer perto de uma vila de villas. Então, a gente vai tentar conseguir todas as comidinhas por aqui o mais rápido possível. Ah, vamos pegar a comida. Mas peraí, peraí. Antes da gente continuar, amarelão, quer amarelão? Já deixa o like com o dedão. E quem não faz parte da família mais bonita, incrível e amarela da internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Agora, bora começar então. Julinha, tem um monte de casinha aqui. Tenta achar comida, tenta achar feno, tenta achar baú, tenta achar tudo que você tiver como achar. Você vai achando e vai pegando aí depois de um vídeo, tá bom? Vamos procurar, vamos procurar. Essas casinhas aqui eu não conhecia, não. Essas casinhas aqui são novas da versão, isso aqui, hein? É, então, pois é. São bonitinhas. Tá cheio de vila nova, né? Oh, achei uma caminha amarela. Ai, que velhinha. Ah, pronto, começou. Ó, pega uma cama para você também, porque na hora que der ruim aqui, o que a gente faz? Ah, pegar uma branquinha para você aqui. O que a gente faz? Mas a gente tenta sair fora e... Ai, meu Deus. E dorme para poder não ficar perto dos bichos, tá bom? Beleza, fechou. Tomei um susto. Nossa, tem um monte de feno aqui. Tem? Tem. Já pega para a gente fazer pãozinho então. Vamos, vamos fazer pão. Caraca, eu não achei nenhum baú aqui ainda. Você achou alguma coisa? Baú não achei não. Caraca, mas essa vila aqui tá ruim. Acho que a vila é bonita, mas olha. Comida que é bom não tem não. É verdade, não tá com nada. Meu Deus do céu, tem aqui uma plantação aqui, Júlio, mas acho que não tá com nada. Vamos ter que fazer mesmo esse pãozinho aí, mesmo com esse feno aí. Eu tô pegando aqui. Pega esse outro feno aqui. Cadê tu? Ah, tá aqui. Ah, você não vai dividir não? Ah, eu peguei uma parte, pega o resto. Entendi. Ah, tá bom. Não, eu tô dividindo a tarefa aqui de pegar o feno. Poxa! Ah, beleza. Então tá bom então, viu? A sua sorte é que eu sei fazer pão, tá? Ah, você não sabia fazer pão, eu sei fazer pão. Ah, eu não sabia, né? Ah, tá. O que que é isso, Júlio? O que você rasma isso, Júlio? Não tô entendendo, não. Ah, tu que não sabia fazer pão. Ó, você para que eu não lembro disso que você tá falando, não, tá? Ah, entendi. Você falou que pão tinha até que assar, Júlio. Você nem sabe de nada aqui, ó. Ah, valei. Aham. Tá, eu vou pegar um monte de madeira aqui já, então. Não, o Razor joga Minecraft há uns 5 anos e não sabe fazer pão. Eu já expliquei essa situação, tá? Até semana passada a gente não sabia fazer pão. Não, mas é porque sempre alguém fazia pra mim. Agora tem... Agora eu tenho que fazer meu pãozinho, ué. É, você nunca jogou Survival, não, Razor? Eu jogava, mas sempre jogava com alguém, com meu irmão, com meu primo, com algum amigo, aí alguém sempre fazia o pão lá e eu só comia o pão. Não tinha que fazer. Seu único papel era comer, né? É, isso aí. O mais difícil, ué. Justo, não é, não? Ah, é o mais difícil. É a melhor parte. É o mais difícil é comer, ué. A melhor parte e a parte mais difícil de fazer. Aqui, ó. Tá, Júlio, já olhei essas casas aqui debaixo também? Não tem nada nessa porcaria. Eu acho que é melhor a gente começar a minerar aqui pra mostrar pra galera como é que esse negócio funciona. Ó o bebezinho ali. Que da hora. Tá, agora eu vou fazer isso. Eu tô fazendo pão aqui que eu já tô com fome já. Mas já? É. É, eu vou fazer um pãozinho aqui agora pra mim também, que olha. Vou falar em fome aí, eu fiquei com fome aqui também. Beleza, aqui tô quase. Ó, acabei. Consegui, sabe o quê? 45 pãezinhos. Consegui de 44. Ô, louco, mas tá assim então? Tá zoando. Tá competitivo então, né? Não, eu tô zoando. Tá competitivo então, né? Não, não, não. Vamos ver quem que vai achar mais minério hoje aqui, hein, Júlia. Tá, vamos lá. Cadê tu? Ah, e aí, vamos começar a minerar? Vamos começar a minerar. Vamos começar a minerar. Bora, Júlia. Vamos minerar mais ou menos perto um do outro, pra não ter problema, fechou? É, pode ser, vai, vamos lá. Se você achar algum bicho aí, aí você me grita, porque se eu achar algum bicho, você me grita. Beleza, fechou. Tá bom? Tá, eu vou, eu vou, acho que vou mais pro outro morrinho lá, pra poder minerar lá. Tá, eu vou começar a cavar aqui, hein. Tá, eu vou descer aí com você também então. Mas peraí, se você achar aero, você me chama que eu tenho uma missão importante para fazer com aero. Ah, qual? Aí, ó, como é que eu minero assim, que eu prender minerar comigo. Aqui, ó, carvão. Carvão, dropa item. Ó, dropou, dropou ferro, ferramenta, botinha. Nossa, olha que maneiro, Júlia. Caraca, olha isso, ó. Você viu? Que legal. Diamante. Você viu? Ganhamos diamante. Que legal. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais raro o minério, mais coisa ele topa, ele dropa, entendeu? Que legal. É muito maneiro, ó. Será que você tem que dropar alguma coisa? Não, né? Não é minério? É, dá pra gente fazer uma picaretinha melhor, hein. Aqui, ó, mais ferro. Achei aqui, ó. Um, dois. Caramba. Três ferramentos. Ouro. Achei uma espada. Diamante. Julinha, 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 olha aqui. Meu Deus, olha a picareta de diamante que eu peguei. Fortuna 2, eficiência 4 e Unbreaking 3. Ah, não. Divide. Ó, a minha tem durabilidade 3. Olha aqui, ó. Olha aqui. Quero tirar a única durabilidade 3. Interessante. Eita, tem mais aqui. Mais. Caraca, tomo com sorte, hein. Cata tudo, já cata tudo. Aqui, ó, mais carvão aqui. Tem aí? Opa. Ô, tu me bateu. Eu não. Olha, pega pra você, ó. O quê? Esse peitoral que eu dropei. Ô, obrigado, hein. Aqui, ó. Tem aqui pra você também uma calça aqui, ó. Ah, a calça eu achei. Aí, ó. Beleza. Ah, bota, boa. Isso, agora estamos full aéron já. Que tem mais minera aqui, ó. Não que vamos, tá fácil. Demais. Eu quero encontrar, sabe o quê? Um diamante. Quero encontrar ouro. Vamos ver se a gente encontra uma caverna primeiro. Olha aqui, ó. Mais carvão. Júlia do céu, você cavou muito rápido. Encontrei uma caverna. Mentira, cadê? É aqui, ó. Caraca, tem muito minera aqui. E não. Eita. Que susto. Então é essa. Zumbizão. Cheguei que tava quebrando. Se liga, ouro. Olha a picareta que contou também. Durabilidade 3. Olha aqui, vem um balde de lava no ouro. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Cenoura dourada. Ah, vem itens de ouro no ouro, ó. É. Viu? Vem maçã, vem um monte de coisa. Opa, esqueletão. Vamos continuar aqui pra frente, ó. Aqui tem mais... O que você tem aqui? O carvão, ó. Caraca, a gente vai ficar muito rico de item, ó. Júlia, a gente pode vender depois lá pros villagers. Eu tô trepando com os esqueletos aqui. Vamos vender pra eles depois? Mais caro? Vamos. Eu tô vendo o que dá pra encontrar. Meu, tem muito ferro aqui. Ferro é de boa. Já achei. Olha, eu achei também um montão de ferro aqui e... Opa, tinha uma calça de diamante. Mentira. Que minério você quebrou? Ferro. Caraca, deu muita sorte. Pois é, veio o minério de diamante. Eita, agora veio item mal aqui. Massa dourada também. Pelo menos comida a gente tem. Ah, eu vou jogar essas camas fora. Aqui, ó. Já tô ficando cheia demais de item. Caraca. Julinha. Hã? Consegui um montão de XP aqui, ó. Você viu o mesmo cantamento, você fala pra mim. Ah, também, consegui XP. Nossa, olha a minha espada de afiação. Você tá doida. Ah, eu não peguei uma espada boa ainda. Tá, eu tô cavando aqui. Achei redstone. Achou? Pera, deixa eu ir com você pra mim ver também. Ih, não tá vindo nada. Ah, lagou. Veio coisa de diamante, né, Tony? É um sinal pra você me esperar. Ah, nem me espero. Caraca, olha essa pá. Olha, veio um bloco de esmeralda, Júlia. Minha pá dá dano 11, ó. Tem sharpness 10. Caraca. Ó, deixa eu sapar... Já ia falar, deixa eu sapar longe de mim. Caraca, a pá tem afiação 10, eficiência 10, unbreaking 10 e fortuna 10. Caraca, minha pá tem afiação X também. Olha, tem uma mina aqui. Nossa, olha como que quebra. Cadê? Deixa eu ver. É muito fácil. Conta essa minha. Olha a mina também. Nossa. E achei redstone aqui, ó. Liga redstone também. Aqui. Boa, Júlia. Vou quebrar aqui, ó. Nossa, Júlia. Bloco de diamante. Bloco de diamante. É sério? Sério. Olha, fogo de artifício. Que maneiro. Sério? Boa. Sei que eu não vou usar, sei que eu não vou usar. Eu ganhei poção de visibilidade. Cadê você, Júlia? Tô aqui, minerando. Ah, tá. Você já tava invisível já. Tava procurando aqui, que nem tudo. Ó, aqui tá cheio de minério aqui, hein. Quero achar o diamante agora, Júlia. Vamos ver se a gente acha o diamante. Tá difícil. Ai, achei o bloco de diamante. De novo. Caraca. Tô com... Júlia? Oi. Eu tô brigando com o zumbi aqui, a que tá lagando também. Tô brigando com o esqueleto. É a ruela aqui, ó. Tem bastante comida aí ainda, né? Tenho. Nossa, eu ganhei massa dourada. Beleza. O que foi que você achou, hein? Opa, achei um baúzinho aqui. O que que tem no baú? É, nada demais. Ah, ela vai me ver do mesmo assim. Não tem como. Peguei massa dourada. Eu vou deixar essa lixarada que eu tô aqui. Pera, eu tinha uma ideia. O que? Tá invisível, né? Eu? Tô nada? Tá invisível. Ai, eu tô lagada. Eu não consigo quebrar nada, nós. Ó, Júlia, você tem que tomar cuidado, hein? Tem uns fantasmas na mina. Ah. Nossa, o que que tá acontecendo? Hã? Ai, eu tô morrendo. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Calma, calma. Faz isso não, velho. Era eu. Eu tava lagada. Eu sei que ela doa. Foi que eu tava lagada, eu não tava vendo nada. Desculpa. Meu Deus, você deixou a maçã aqui, Júlia. É lógico, eu ia pegar se me matou. Você quer? Não. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, ó. Achei lá no basulho. Toma aqui, toma aqui. Achei, mano. Nossa, deixa eu quebrar. Não veio nada? É chata, hein? É chata, hein? Ah, é o que achei? Eu achei... Não foi o que achei? Edstone. Vamos ver quem acha o diabo primeiro, vamos ver. Espera, tem que tirar esse trem daqui primeiro. Aqui, ouro. Olha, esse negócio aqui de fazer netherite. O quê? Esse negocinho marrom que drogou. Isso aqui parece um chocolate. Faz netherite isso? Aham. Nossa, três calças. Me dá uma, me dá uma. Caraca, proteção. Proteção cheia. Caraca, espinho, cheia e durabilidade. Vamos brigar. Que maneiro. Muito legal. Você quer uma maçã? Hã? Você quer uma maçã? Não, eu já comi, já. Quer uma maçã não, Júlia? Eu já comi. Eu não tô... Eu tô lagando pra mim. Tá, vamos descer mais pra gente tentar achar diamante. Eu acho que aqui não vai ter não, Júlia. Mais redstone, achei. Opa, mais uma maçãzinha. Quero diamantinho. Esse é aí. Eu vou começar a descer aqui mesmo, ó. Vai que eu acho diamante, né? Aí, eu tô quebrando aqui. Nossa, chegamos já na rocha matriz, ó. Ah, então essa mina é boa. Caraca, achei um negócio que veio trisar por aqui. Caraca, essa aqui é muito funda. A gente deu muita sorte. Quero achar diamante, vai. Boa demais essa mina, né? Ué, você já passou por aqui? Caraca, essa picareta com sharpness X, eficiência X, um break X. É igual a minha, eu acho. Ah, não. Tem outra sobrando aí? Sobrando, não. Ah, não. Caraca, achei mais um lugar aqui embaixo. Ah, com a rocha é a matriz mesmo. Verdade. Tá, agora eu tô procurando diamante, hein? Beleza, vamos ver. Se eu achar diamante, você me chama, se eu achar, eu te chamo, tá bom? Tá, fechou. Vamos ver quem acha primeiro. Nossa, é muito rápido isso aqui. Jesus. Vem comigo, vem comigo. Vamos que vamos, cada um pra um canto. Ó, se você acha, lembra do rasosinho aí, hein? Tá. Vamos ver. Você acha que a gente tá muito fundo, tá, não? Ah, é você que tá? Não tenho uma ideia. Ah, já votou no... No... Não, aí não, né, Razor? No espectador. O que, Júlia? O que? Ah, para de ser bobo. Achei! Achei! Mentira, mentira! Achei, mas eu quebrei muito rápido. Nossa. Ah, não. Nossa, eu quebrei muito rápido, porque a minha picadeta era muito rápida. Putz. Mas eu achei. Aqui, tem aqui, tem aqui ainda. Vem cá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Tem aqui ainda. Ah, mentira. Ah, eu larguei. Calma aí que eu... Caraca, olha o que veio. Bloco de nederita. É, eu caí. Quer que eu pegue para você? É, pega, né, tua opção. Vou guardar aqui, ó. Vou guardar para você aqui. Aham, vai. Tá bom? Quem que achou, enquanto o outro já estava dando comando? Eu achei, a Júlia deu comando. É. Aqui, ó. Vou te soltar um fogo aqui para comemorar com você aqui, ó. É, é. Toma aqui, sua maçãzinha, ó. Gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa eu muito like. Deixa eu ver. Cadê a picada? Nossa! Você só encosta na pedra? Aí, ó. Que isso? Parece que está no Game Mod, olha. Que loucura. Parece que eu quebrei muito rápido e eu não vi. Eu tinha achado mais. Aí, só acho que sobrou aquele que estava em cima. Nossa, a Júlia está com a velha mais diamante. Mentira. Achei. Calma aí. Olha ali, ó. Olha ali. Aonde? Peguei. Como você estava vendo? O louco. Chulha, bote N de nederita. E mais nederita aqui, ó. Top, hein? Caraca. Com o que ela está aqui? Durabilidade 3. Pega uma para você também. Chique. Eu sou muito achadora de diamante. Depois dessa eu vou até me aposentar. Você é muito sortuda. Eu acho até no lagar... No lag. Tchau. Não, você é muito sortuda. Isso não dá, não. Gente, eu estou achando isso um absurdo. Comenta aqui embaixo quem teve mais sorte, quem achou mais coisa aqui. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Quem gostou, não esquece de falar que gostei, porque é muito importante. Vamos me ajudar todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. Tchau. Gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar para vocês a saber que nenhum desses outros dois também está aparecendo agora aqui na tela. Esses vídeos estão muito legais. E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu! Valeu!